Música Blog Alex Silva Sul juntamente com o blog Josivan do Vale Aqui a sua voz tem vez Estamos aqui com a vereadora Luciane Guerra Que nos últimos dias está levantando a bandeira Sobre a situação que está acontecendo no nosso município Durante alguns anos, onde não está nascendo mais a suência Como é que a senhora vê na nossa cidade, entendeu? Como é que a senhora vê a cidade de Panguaçu Muito menor do que a sua e lá a cidade está fazendo os partos E aqui não é realizado Eu vejo a falta de total interesse do gestor municipal Doutor Gustavo Montenegro Soares Onde é um médico, certo? E que não vem mostrando as atitudes dele Não é de um médico, né? Porque passaram-se quatro anos Agora que o Estado fez algumas cirurgias ortopédicas Aqui em Assu não tinha nenhum procedimento ortopédico Todos iam encaminhados para o Tarcísio Maia Então se ele é um médico na especialidade de ortopedia E mesmo assim ele não avançou na sua área Imagine na parte obstétrica da saúde da mulher É tanto que a esposa dele, a primeira dama do município do Assu Ela teve a filha no município de Natal Então mostra que não tem confiança nos profissionais de Assu No hospital regional Porque ele poderia muito bem ter melhorado a qualidade do hospital Ele tivesse entrado com uma contrapartida Para que os filhos de Assu continuassem a nascer no município do Assu E nós estamos vendo vários prefeitos Não só de Panguaçu Mas vários prefeitos evoluindo com cirurgias eletivas Cirurgias gerais Esterectomia, vesícula, hérnia E aqui desde 2019 que só está em queda Só tem muita conversa, muita balela E pegou carona na pandemia A primeira coisa, paralisar cirurgias eletivas Retornou todos os hospitais do estado Que dão resposta para a cirurgia eletiva Começou a dar resposta e Assu só prorrogando Só prorrogando, só prorrogando E assim, chamar a atenção dos prefeitos Porque não é só o prefeito de Assu Assu é gestor do hospital regional A cidade de Polo, 60 mil habitantes Lá dando exemplo aí com a maternidade Recebeu agora um milhão de emendas Para fortalecer a PAMI E aqui em Assu Prefeito de Angicos Eu acho que não tem 15 mil habitantes Está fazendo cirurgias com recursos próprios A cada PAMI